A gente vai até brigando com o Bunny lá, tá dançando aqui pra começar esse vídeo E aí queridos, tudo bem? Que é o Patife, pela música você já sabe 60 segundos pra sobreviver Vambora? Ó, se você gosta desse vídeo, vou pedir um favorzinho muito importante Muito mesmo, eu vi que muitos de vocês gostam É uma série que faz muito sucesso aqui no canal E eu adoro, eu vou divertir esse jogo, sério Inclusive, se você gosta, compartilha esse vídeo Tem um botãozinho aí embaixo, compartilhar Clica, manda WhatsApp, Twitter, Facebook Me manda o print lá no Twitter Pra eu poder te agradecer pessoalmente, me ajudar Muito, você não tem noção Então vambora? Vocês estão prontos? Eu estou super pronto, meus queridos Seguinte, viu os comentários de vocês E... qual que é o modo que eu tenho que jogar mesmo? É o Apocalipse, né? Que é o modo completo É esse mesmo Tá, vi as dicas de vocês E a gente vai seguir Um padrão aqui, tá? Primeira coisa Eu preciso achar o rádio, o livro, a máscara de gás A lanterna e o mapa Tá? São as coisas mais importantes Então vambora, vai, concentra O cadeado tá ali, o rádio tá aqui Beleza, eu já vou até acelerar no rádio aqui Porque a loterna já tá ali no caminho Isso aqui já vai agilizar bastante, velho A gente vai fazer a run Filhinha do papai Tá? Tá, já vou jogar isso aqui Porque foda-se A gasmask tá aqui Eu preciso do mapa, velho Eu preciso do mapa, velho O mapa tá aqui Beleza Eu já peguei tudo? Pera, pera, pera Dá pra pausar? Eu peguei lanterna, cadeado, rádio Eu não peguei o livro, velho Eu não peguei o livro, velho Tá É só o que falta Eu peguei lanterna Eu peguei rádio Eu peguei máscara de gás E eu tô com o mapa Falta o livro, brother Falta só o livro Foi Achei, 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 achei Beleza Agora é mantimentos, velho Mantimentos é o seguinte Se eu pegar 4 garrafas de água E 4 de comida, tá bom Então bora Uma água Duas águas Uma comida Duas comidas Vambora Eu preciso começar a lutear os lugares mais próximos Aqui, mano Tô pegando as coisas muito longe Run fininha do papai Preciso de você Preciso de mais duas águas E mais duas comidas Não vai dar Eu tô muito nervoso Vocês não tem noção do quanto eu tô nervoso, mano Beleza Ó Eu tava com a água toda anotadinha Vambora Essas foram as dicas de vocês Livro Eu quero até confirmar se eu peguei tudo, mano Tô até nada Ó, o jogo até bugou Porque eu dei a chitar bem na hora que eu pulei no buraco Cadê? Volta, jogo A boba caiu, ó Aí voltou Ok Muita calma, meus queridos Bom, isso aí não foi screen Vamos curtir comigo essa sobrevivência De acordo com o que você Beleza, mano Nossa, beleza, velho Tem quatro latas de sopa Quatro águas Livro lanterna Máscara de gás Rádio e mapa Mano Mano Ó, beleza Isso aqui eu não sabia A gente pode interagir com o mapa Dependendo de onde eu marco no mapa Ele vai fazer a expedição E cada lugar eu posso buscar uma coisa Beleza Mano, tá lindo Beleza, o riff tava aqui Isso é ótimo Beleza Beleza Tá tudo certo, mano Mano Eu nunca cheguei tão perto de ganhar esse jogo Aparentemente por tudo que eu li Por tudo que vocês deram nos comentários e tal Eu tô muito perto de ganhar, mano Ó, pelo barulhinho ainda tá tóxico lá fora Beleza Não vamos comer, não vamos liberar água Tá na hora de começar a planejar a nossa expedição Vou mandar aqui Estamos encontrando aranhas por todo lugar Eu posso deixar as aranhas vivas Pra tentar que as aranhas piquem a Mary Jane E ela vira um mutante Tá Isso é uma coisa boa Isso é o que dá pra fazer Eu posso matar as aranhas com o livro Eu vou deixar as aranhas O que a gente quer é que as aranhas peguem a Mary Jane Eu não posso mandar o pai Tá A criança não pode ficar aqui sozinha Tá Beleza Eu até acho que é água Mas dane-se Eu não vou dar água pra ele Nem pra ela A Mary Jane vai lá pra fora A Mary Jane vai com o rifle O rifle aumenta a chance, né De voltar Beleza Tá marcada ali a região do mapa Eu não sei Uma coisa que vocês não explicaram Eu preciso mandar a pessoa com o mapa? Acho que não, né Eu preciso só marcar ali no mapa E deixar a pessoa aí Então vambora Dia 4 A primeira vez eu posso Esse é o tronco que nos surpreende Pode significar qualquer coisa Boa ou ruim Mas sempre ficamos curiosos Devemos abrir a porta? Vamos abrir a porta Vamos ver quem que tá na porta Beleza Chegou o dia 5 Não falhamos Não era nada perigoso Não havia ninguém lá Tá Ele bateu Foi o seu correndo Bati isso aí Correndo Para o coitido Quem tá lendo Beleza É dia 5 Velho Eu não vou alimentar Não Eu vou alimentar É só o Ted, brother Não tem problema Tá Posso a verde Está vazando Mas gosma verde Não estou gostando Precisando fazer alguma coisa Mas ninguém trouxe o esfregão E agora Livro ou máscara Vou usar a máscara Por que eu mandei a Mary Jane Sem a máscara? Alguém deve estar me xingando aí Eu quero que ela fique intoxicada Para ver se ela vira um mutante Mas ok Então o quinto dia Tá ok Para o Ted Beleza Tudo resolvido O Ted não ficou doente Para limpar a poça verde Nossa Briguei minuto Mas Preocupado Não encontramos Será que tem alguma criatura Aqui além de nós? Um roedor Talvez? Se for o caso Vamos ter que mostrar Qual é a espécie dominante Machado Beleza Roedor Não é A criatura da escuridão Eu tive Ai ó A Mary Jane voltou Putz A Mary Jane voltou Judiara da vida Cheia de água E foi com a espingarda Beleza A gente matou O bicho O rato Beleza A Mary Jane voltou Com uma comida E voltou Com duas águas Nice Tudo funcionando A Mary Jane vai comer E beber água Ninguém vai lá fora Eu não vou mandar O Ted lá fora A única pessoa Que a gente vai mandar Lá fora Vai ser a Mary Jane Queria agradecer A todos vocês Que comentaram No último vídeo O telefone está tocando Isso é uma coisa importante Ah Eu não vi Putz Eu não vi Caralho Eu não vi Que eu tinha que ter Mandado alguém Para atender o telefone Não O Ted não vai sair Boa Enquanto tivermos Com uma de água Talvez mais um dia Teremos saído Seria bom ir logo Para um lugar seguro Antes que tenhamos mais problemas A esperança é que Nossos bravos soldados Venham nos tirar daqui E nos levem Para algum abrigo Tá Então A gente vai abrir O rádio E vamos ver Se Os militares Acho que eles fizeram Um contato Os militares estão lá fora E estão vindo Nos buscar Agora tudo que eles vão fazer É até ele passar E esperar Beleza Tá A Mary Jane Tá bem zoada Como ela foi lá fora E mandou bem Eu vou alimentar ela O Ted só vai comer amanhã E ela vai comer de novo O Ted Não vou mandar o Ted Para fora Começamos a achar Que precisamos fazer algo A respeito da nossa decoração Feng Shui não está nada Equilibrado no nosso abrigo Enquanto mudávamos Algumas coisas de lugar Descobrimos uma porta secreta Que haverá atrás dela Só haverá uma maneira De descobrir Lanterna na porta secreta Para iluminar Porque está escuro Eu tenho mais dois Eu tenho acho que dois Usos de lanterna tranquilo Espero que não quebre Não quebrou Lanterna está inteira Beleza Bom Tudo bem A gente só gastei a lanterna A Mary Jane está com fome A Mary Jane vai comer os dois A gente tem bastante água Então dá para dar água para os dois Beleza O Ted está forte Mas eu não vou mandar o Ted Vamos conversar com a Mary Jane Ela está quieta demais Vamos conversar com a Mary Jane Vai que melhora, né? Tá, acho que não adiantou muito não Ela está com cara de bunda Não temos bebida A Mary Jane se sente segura Quem não se sentiria O Ted está na mesma Ok Dia 11 a gente não vai fazer nada A gente ainda precisa esperar a Mary Jane se recuperar O que é este barulho de algo pingando? Porque está na parede tão molhada Será que vamos ter uma inundação? Nós não temos colete salva-vidas Nenhum bot Precisamos fazer algo Salvem os mantimentos Tá, eu posso escolher o que eu vou salvar O mapa Ou O rádio Eu vou salvar o rádio Beleza, o mapa já era O mapa está rapado Mas tudo bem O rádio está safe É o que a gente precisava se preocupar Sem problema Dia 12 eu não vou fazer nada Não vou mandar o Ted O que terá acontecido com o nosso tio Brian Ele devia estar longe E as bombas caíram Mas sabe-se lá Seria ótimo ter notícias dele Brian sempre deu as coisas Pelo lado bom Talvez Devessemos fazer o mesmo Apesar de não ser nada fácil Nós não tínhamos uma foto dele Dentro de um livro Lá em casa Vamos ver se o tio Brian Está dentro do livro Beleza, queridos Achamos a foto Beleza, eles estão felizes Mary Jane deve beber água Se o Ted não beber Não vai resistir muito tempo Eu vou dar para Mary Jane Eu não vou dar para o Ted Para a gente manter a conta do Ted ainda O Ted não vai sair Eu preciso que a Mary Jane se recupere Dia 14 Eu estou mantendo a Mary Jane Bem alimentada E bem com a água A briga parou Ele precisa beber algo imediatamente Ainda não Ele aguenta mais um dia Estão só falando sobre o passado Sobre festa e tal Nada demais Meus queridos Beleza Hoje os dois precisam comer e beber água Mary Jane diz que está bem Não precisa de nada Eu estou gastando muito recurso Eu não vou mandar o Ted Brother Durante a hora Escutamos alguns barulhos suspeitos Vindo de trás da nossa porta Quando espiamos Vimos uma maleta de couro Não havia endereço Ou o nome dela Mas deve ser algo importante para nós Devemos abri-la Sim Ai, a menina está doente Eu estou sem kit de cura Era uma garrafa d'água De aparência inocente Então tomamos um gole Achamos que tínhamos sorte Mas era mentira A água estava radioativa Era uma espécie de arma biológica Ficamos muito enjoados Meu dia não encontrei uma doença Eu não tenho Eu não tenho o match kit Nunca vai haver uma bora Para sair para trás de ninguém Mas parece que não há como escapar disso Nesse novo mundo Decidimos nos antecipar E planejamos uma expedição À superfície Porém mal começamos a subir a escada E uma criatura misteriosa Começou a rodir para a escuridão Lanterna Essa foi com vocês Que eu aprendi, mano Cadê? O cachorrinho Ah, ele não apareceu ainda Daqui a pouco ele aparece Tá bom Eu nunca peguei o cachorro Usamos a lanterna Para ver o que era Para nossa surpresa Era um cachorro Pobrezinho parecia exausto Então resolvemos traseiro Para passar a noite no abrigo Na mesa seguinte Abrimos o sapão Para ele sair E ele ainda não voltou Mas é uma hora que retorne Meu dia ele parece bem Mas está correndo bem para o Ted Dia 17 A gente vai continuar Tem um telefone tocando lá fora O Ted vai lá O Ted vai, mano Vou mandar o Ted agora Para ele atender o telefone Não importa A gente tem que arriscar Quando atendemos Percebemos claramente Um alívio por parte De alguém que chamava Eles se apresentaram Como sobreviventes De uma cidade próxima De Rio Valley Começamos a trocar informações Quando a chamada Foi cortada Algo de errado Deve ter acontecido Do lado deles Esperamos que eles retornem O Ted voltou a salvo Como ele está correndo bem Meu dia ele está com sede Porque ela está doente Eu vou manter A gente tem um pouco de água a mais Eu vou manter Por enquanto assim Tá Vamos ligar o rádio de novo Talvez a gente tenha Mais algum sinal Dos militares E isso pode tirar a gente Desse buraco de rato Que a gente está vivendo Conseguimos captar Um sinal fraco Sintonizar o serviço De informações de emergência Do governo Adivinha só Boas notícias A contaminação lá fora Quase acabou Agora é mais seguro Caminhar no Spenfish Tá Mergência está bem O Ted está na mesma Dia 19 a gente não vai fazer nada Tá Dia de comida hein Ah beleza Ted de água Todo mundo precisa Então vamos alimentar os dois A Mergência não vai se recuperar Eu não vou conseguir mandar ninguém Para a expedição enquanto isso A lixeira está cheia De latas de sopa Tem insetos grandes A gente vai matar os insetos Com o livro Beleza A gente vai usar o nosso livro Para matar as baratas Beleza Nossa esse livro é muito bom Esse livro é muito bom Tá Beleza Matamos as baratas Eles comeram ontem O Ted está bem Mas eu não vou mandar Quando ouvimos latidos Do outro lado da porta Sabemos que só podia ser O cãozinho Ele voltou Corremos para abrir a porta Sem ligar para qualquer perigo Lá estava ele O pobrezinho parecia exausto E faminto Devemos dar um pouco De nossa comida para ele Doguito Ai ele não ficou ainda Que corno Em menos de uma hora O cãozinho já estava melhor Sei lá o que colocam nessa sopa Mas deve ser bom Resolvemos dar o nome a ele E achamos que Panqueca era perfeito Panqueca junto Bom menino Panqueca ficou conosco por um tempo Mas na manhã seguinte Não o vimos mais Ele com certeza vai voltar Beleza Dia 22 A gente pode racionar um pouco Os nossos suprimentos Beleza A gente está sem comida A comida está acabando Na realidade tem duas latas Até porque eu acabei gastando Uma lata a mais agora Para tentar trazer o cachorro Tá Ok Todos precisam de água Mas é dia 23 ainda Eu vou dar água Para a Mary Jane Por ver das dúvidas Porque ela está doente Beleza Eles estão brigando E panas Mas mais um dia Que a gente vai passar Tranquilamente Até o dia 25 Dá para ficar sem comer E sem consumir Mantimentos Tá Dia 24 A gente dá para segurar Ainda um pouquinho Mary Jane se sente vazia Sem o seu instrumento musical Se tiver escondido bem Sua tuba Talvez ela continue Em segurança Nas unidades da casa Devemos deixar ela sair Para dar uma olhada Pela casa Não é o ideal Mas vamos aí Vai que ela Vai que ela acha alguma coisa Se ela não achar a tuba Achar na lata de soco Ai meu Deus Ela não voltou Eu sei que ela voltava Instantaneamente Puta, tá Ok Mary Jane não voltou É bem possível Que ela tenha morrido Antes de mandar A pessoa sair Alguém tinha me falado Pati, você precisa alimentar E dar água E eu não fiz isso Opa Calma Rádio 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 Fez barulho Rádio Ted descansou Mary Jane não voltou Ok Não teve nada Foi só música na rádio A gente consegue segurar Até o dia 30 Tá, uma barata dançarina Ok Tem uma barata gigante aqui A gente vai usar O nosso livro Para matar a barata Por enquanto A gente tem o mantimento A gente tem o cadeado Caso seja necessário Mandar o Ted sair Ih, o Ted ficou maluco Ok O Ted ficou louco Nice Encontramos um bilhete Anônimo na porta Do nosso abrigo Quem quer que tenha escrito Para que mandemos um representante Para uma reunião Hoje à noite Tem uma reunião Eu precisava mandar Alguém desarmado Não, não vai ter o que fazer Eu não mandei o Ted não Porque o Ted está maluco Como é que eu vou mandar o Ted Para uma reunião Com pessoas desconhecidas Se ele está louco A nossa única esperança Aqui é o rádio Tá O Ted está no dia 28 A gente não vai fazer nada Mais um comunicado De rádio de exército Pedimos para que pegássemos Nossas lanternas Para sinalizar Na nossa posição Tá Lanterna Mano A lanterna está inteira Nossa lanterna pifou Por sorte conseguimos repará-la O piloto de certo nos viu Tomara que venham Dia 29 Ainda dá para segurar Mais um dia Quando ouvimos latidos Fomos correndo até a porta E tínhamos razão Era o Panqueque Ele voltou Mas não quis entrar Parecia ansioso Por nos levar para alguma parte O que devemos levar Como equipamento Vamos levar o rifle A única coisa que eu tenho Ai meu Deus Será que eu matei o Panquequeque? Melhor prevendo que remediar O rifle foi escolher a certa Para levar essas bandas Mas não esperávamos encontrar A gente disposta A tirar primeiro E fazer perguntas depois O Panqueque se assustou E saiu correndo Conseguimos voltar para a briga Mas ele não apareceu O Ted parece estar com o pé na cola Dia 30 Gente, eu coloquei Eles oferecem munição Por isso Eles oferecem um tabuleiro Pelo rádio Abraço Alguém chegou ai na porta E quer o nosso rádio Um grandíssimo abraço Meu querido Eu preciso do rádio O rádio é a coisa mais importante Que eu tenho O rádio e o livro, mano Tá Dia 31 O Ted está maluco Beleza Nada demais Não tem o que acontecer não Só esperar A Mary Jane não voltou O cachorro pelo jeito A gente conseguiu afastar ele O Ted está completamente louco Não vou mandar ninguém Cara Eu não sei onde foi Que essa expedição se perdeu Mas ela se perdeu Em algum momento Quer dizer Se perdeu quando eu mandei A Mary Jane Eu não podia ter perdido ela E deu nisso Sentados no abrigo Com pouquíssimos mandimentos E uma sensação crescente De tragédia iminente Se ao menos pudéssemos fazer Alguma coisa Como invadir o abrigo Da nossa vizinha Sabemos que a fechadura Está quebrada E vimos que ela renovou O estoque Antes do bombardeio Não Eu não vou Eu tenho coisa Para sobreviver ainda Pelo menos até o dia 50 Eu não vou arriscar Ai meu Deus Não somos bandidos Beleza O Ted está com o pé na cova Ele precisa beber algo Em imediatamente Ele aguenta até amanhã Quem sabe Um grupo de pessoas Estirem pijamas verdes Batendo na nossa porta Era a última coisa Que esperávamos Mas foi isso que aconteceu E mais Eles insistiam que eram Os Merrymen Que queriam roubar Dos ricos Para dar aos pobres Devemos deixá-los Entrar Não Porque em teoria Eu sou rico Eu não vou deixar Alguns caras Que estão assumindo Serem bandidos Entrarem no nosso abrigo Nem a pau Não Riscos de necessários Beleza A gente mantém a porta Trancada Mas ok O Ted precisa comer E beber Então dia 35 Não tem muita opção A gente vai beber e comer Beleza Nossa Na esperança do rádio Vamos aí Beleza Ele está indeprimido Amanhã foi tranquilo Ele comeu e bebeu Ele está nice A gente não vai mandar Ninguém lá para fora Eles ofereceram uma maleta Por isso Ofereceram o exercício Eu não preciso Dar máscara mais Mas também não preciso Dar maleta Então dane-se Eu não vou sair Para a expedição Veio uma galera Fazer trocas E ofereceram aí Coisas para a gente A gente não quer nada Dia 37 O Ted é muito louco O cachorro provavelmente Não vem mais Eu errei Dia 37 A gente não vai fazer nada Achamos uma carta Que parece ser de outros Subviventes Afirmaram que não vão Nos fazer nada E querem nos conhecer Pedimos para escolher Uma pessoa Para não nos representar De novo a reunião Galera Eu não vou mandar Ninguém nessa reunião Vocês mandem nos comentários Se eu devia ter mandado Ou não Porque o Ted está sozinho Eu não posso deixar O abrigo desprotegido Beleza Tá Deu uma barata gorda Ah mano Perdemos uma garrafa D'água Ah não Mais água Tudo bem Perder Beleza Dia 38 Ainda dá para segurar A gente não vai mandar nada Mais uma transmissão de rádio Que nos deixou chocados Não batasse o atraso Ainda mandaram Que nos livrassemos Das nossas armas Estão loucos Como vamos nos defender É melhor isso Tudo valer a pena Meu mouse morreu Voltou Tá Eu vou me livrar Da minha arma Seu exército mandou Só falta uma armadilha Decidimos seguir as exigências do exército E abandonamos nosso rifle Beleza Ele precisa beber água Mas é dia 39 A gente não tem que se preocupar Eu não tenho nada Do que eles estão pedindo Mano Eu não devia deixar a merdinha Atrás da tuba Véi Dia 40 Dia de comer e beber água Tá 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 de beber água Come 40 dias de sobrevivência E o rádio não funciona O rádio não funciona Mano Dia 40 Tá velho Beleza A gente não vai comer Nem beber nada Não vamos mandar ninguém sair Hora de ouvir o rádio É a hora Quebrou o rádio Beleza Tem o manual pra isso Pra arrumar o rádio Tá O rádio quebrou Tá A gente tá tendo problema Pra dormir Eu não tenho Magic Kit pra usar Eu preciso do manual O manual consegue arrumar O rádio É a minha única esperança Tá acabando os mantimentos Tadde precisa beber água Não Tadde aguenta ainda Que barulho é esse? Ah não Alguma coisa Alguém está debaixo de nós Tem que serificar o que é Que tal usar aquele bueiro Lá no canto Vamos usar a lanterna Pra ver o que é Jesus O que é isso? Alguma coisa me atacou Quase Não escapamos com vida Era um crocodilo Mutante gigante Dia 44 Eu não tenho Magic Kit O Tadde está machucado Mano Não é possível Eu fiz tudo certo Tá Por que não estamos Consertá-lo Beleza Dá pra consertar o rádio Com o manual de escoteiros É isso que eu precisava Hoje é dia de comer e beber Aí dá pra segurar Mais o que? Mais uns Ah Temos o mapa Boa Beleza Beleza O Tadde precisa de água Comida Eu vou mandar o Tadde sair Pra expedição Eu tenho o cadeado Talvez o cadeado Funcione Velho Porque o ponto é Porque o ponto é Na real eu precisava Arrumar o rádio E o meu mouse Tá morrendo de novo Sério, cara Não é bocado que eu Jogando FPS, hein, mano Beleza Tenho que alimentar E dar água Eu vou arriscar Porque para fazer isso O cara tem mais chance De voltar a vida O Tadde vai E ele vai levar o cadeado Por quê? Porque ele pode Trancar o abrigo E isso impede Que pessoas roubem o meu abrigo Ué Ué Eu não entendi Como alguém tá dentro da casa Eu tranquei a casa, velho Meu Deus Eu fiz tudo certo Meu Deus O cachorro Meu Deus Uma força misteriosa Ocupou o nosso abrigo Morremos Na frente do abrigo Não é possível, velho Não é possível Eu preciso da ajuda de vocês O que eu fiz errado Manda aí nos comentários Para o próximo vídeo Se você gostou Compartilhe Eu não sei Eu não sei Ó Um beijo Espero vocês na próxima Tamo junto Eu não sei E tchau